Leme As ondas começam na calçada São pedras De um dominó que eu gosto de jogar Ai, deixa estar Barco ao mar Eu lido com a infância, bala, vento Depois da ressaca ao sentimento Diz que dois é bom, três é Demais pra mim É que eu ando de quatro por amor de alguém E noto Que o amor é pior que escala em terremoto E o mais remoto Me dói no peito Aí vou pro posto cinco, ai, ai Qualquer barracão de cinco Onde eu fizer de julho Parece o Golden Room Hoje eu tô no posto seis Daqui pra onde eu vou Copacabana É, vou tenteando ali Ai de mim, Copacabana Não sou super bacana Mas, com as pedras da calçada Tal a primeira vez Retomo o jogo do modo seis A vida devolveu A minha antiga brincadeira Dominó Amendoeira E o leme 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 As ondas começam na calçada Leme Leme As ondas começam na calçada As ondas começam na calçada As ondas começam na calçada